O Ministério Público da Suécia confirmou nesta terça-feira a abertura de uma investigação por um suposto estupro ocorrido em Estocolmo, depois da imprensa noticiar que o atacante francês Kylian Mbappé está sendo investigado. O comunicado do MP não cita o nome do jogador. O texto afirma que o incidente teria ocorrido no dia 10 de outubro em um hotel da capital da Suécia. De acordo com as informações de dois jornais, o astro do Real Madrid da seleção francesa está sendo investigado por um estupro ocorrido durante os dois dias que Mbappé e um grupo de amigos passaram em Estocolmo na semana passada. O jornal Expressen informou na segunda que o francês é considerado razoavelmente suspeito na investigação, o que significa o menor grau de suspeita previsto na legislação do país escandinavo. Na segunda, Mbappé afirmou que é mentira e relacionou a divulgação das notícias à audiência marcada para esta terça diante da Comissão da Liga Francesa de Futebol Profissional no âmbito da disputa entre o atacante e o ex-clube, o Paris Saint-Germain.